E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Battlefield 1 A última sob embargo, jovens, sim, eu tenho um embargo pra cumprir, né? Eu joguei o jogo full, o jogo completo, lá na EA, há 10, 12 dias atrás E eu gravei muita coisa, mas existe um embargo que até amanhã, ou seja, até amanhã A gente só pode postar o conteúdo que está disponível naquela beta do Xbox One, tá? Do EA Access Porém, agora que é a última partida realmente que está sob esse embargo, eu calculei direitinho Eu vou colocar dois mapas do deserto, exatamente pra caber isso E mais dedicado ainda aos behemoths, os behemoths são o quê? Quando você está jogando Battlefield, você está defendendo e você ganha O time adversário, ou seja, o time que está atacando, ganha, ele tem 3 tentativas de ataque no operations, né? Então ele tem que atacar, ele tem que dominar de 2 em 2 pontos, por uns 6 ou 7 pedaços do campo E ele tem um número de vidas bem limitado Então, em teoria, a defesa teria uma vantagem, porque os caras tem que atacar, é só você ficar camperando E aí vem essa questão do behemoth Se o time que está atacando perde uma rodada, aí o behemoth vem O behemoth é aquele negócio gigante, em alguns casos é um trem, em alguns casos é um navio Em alguns casos é aquele dirigível gigantesco Então esse vídeo são dois mapas do deserto com dois behemoths, um barco e um trem E eu foquei na destruição deles Na verdade, na hora da gameplay eu nem percebi isso e eu nem queria tanto focar nisso Mas eu fico muito desesperado quando eu vejo essas coisas e eu quero muito focar nelas Porque é muito difícil ganhar defendendo quando você está enfrentando dois behemoths Bom, vou começar aqui o vídeo em 3, 2, 1 e... Play! E agora vocês estão vendo a gameplay que eu tive, que eu capturei lá, tá? Essa gameplay foi capturada sem comentário Ó, aí já temos o primeiro caso onde eu fui destruir um tanque Esse tanque é o tanque normal, essa arma que eu estou usando é uma anti-tanque muito, muito, muito boa, meu Olha isso, ia destruir facilmente um tanque, né? Os mapas são grandes, muitos carros, muitas coisas Então você tem que sempre utilizar essas coisas Esse mapa acontece uma coisa muito épica, vocês vão ver Peguei um inimigo batizando no chão Finalização de melee, isso é uma das coisas bem legais do jogo também Se você vai o cara pras costas, ele finaliza o brother, né? Então rola uma animação, não é só o hit É como era antigamente, mas tem uma variedade maior, né? Porque tem pá, tem muita foda de coisa Troquei um pouquinho de tiro ali, matei mais um cara, finalizei mais um Vocês podem ver que é uma finalização diferente E aí eu acho que o navio, o berremote dos caras já estava rolando Que é o navio, né? Ah, o cara vem de cavalo agora, olha aí, que foda O maluco pulou com o cavalo por cima de mim, eu agachei e consegui trocar um pouquinho de tiro Ainda depois os caras avançaram e eu fiquei meio tempo correndo e voltando pra base Não me engano, depois eu morro com o berremote, olha a diferença aqui Eu ia quase matar esse cara, não 92 de hit, filha da puta E aí deu a sister e contou como kill, né? Eu jogo, brinco um pouquinho com a dinamite nesses mapas também, vocês vão ver A classe que eu estou usando é a Assault A intenção do Assault realmente é destruir tanques e navios e coisas do tipo, certo? Então vocês podem ver quem tinha equipado com dinamite, com granada de tanque E com aquela arminha, que vocês vão ver que o tempo inteiro eu vou usar essa arminha É uma bazuquinha, tá ligado? Essa é uma das coisas épicas do Battlefield, tá? O que vocês vão ver agora é a dimensão, só imagina na sua cabeça em grande escala Eu estou em cima de um castelo, que tem umas 4 dessas armas que eu estou usando aí agora Lutando contra o berremote dos caras, que é o navio, tá? Então você tem em pequena escala vários soldados lutando e tirando em pequena escala ainda Eu dentro de uma máquina tirando um navio gigante Mas em grande escala você tem um castelo, um castelo num deserto trocando tiro explosivo com um navio Olha essa cena, imagina isso que vocês estão vendo aí agora em grande escala, num zoom out assim, ó Olha, olha isso, que coisa maravilhosa aqui Mano, isso é muito foda do Batman Você tem os pequenos detalhes da batalha, que é o cavaleiro pulando por mim, eu trocando tiro com o cara E você tem os grandes, as grandes coisas dele, né? Que é isso, olha isso Olha, e aí qual que é a pegada dos berremotes, né? Você tem que desabilitar corretas, né? Que normalmente são as 3 ou 4 partes E quando você desabilitar as 4 partes, você destrói o berremote, tá? Se os caras, se você destruir o berremote e os caras perderem, se não me engano vem outro berremote Eu não sei, mas eu acho que é isso mesmo Olha isso, mano, olha que cena, que cena incrível Vamos curtir um pouquinho essa bagagem aí, porque vale, olha E olha, antes a gente veio matar isso, viu? Beleza Eu não consegui desativar esse berremote Mas enfim, vambora Esse é outro mapa do deserto Eu escolhi esse trecho principalmente por causa dessa arma que eu tô usando Ela é uma sniper muito forte, ela tem um dano muito alto E ela tem um fire rate muito alto Então você tem uma sniper de fire rate alto e de dano alto Mas ela não tem scope Então ela é uma sniper de close quarter, né? Tem também a cena do cavaleiro que é linda O cara vem com a espada e tá dando tiro Que buzz Então eu troquei por uma sniper um pouco mais fraca Mas com o scope Porque esse mapa, como vocês podem ver, ele é meio plano, né? Então a gente consegue ter uma distância legal dos adversários E ela, um one shot, né? Você pode ver que é até uma cadência um pouco mais lenta Mas quando pega, meu, é cabeça escondida Eu consegui matar dois caras rapidamente aí E aí vem a hora da last defense, né? Então a gente venceu a rodada Os caras atacando perderam E aí é isso que chega o berremote, né? Essa que tem uma animação do berremote chegando em todo o mapa e tal E aí o berremote é o trem Eu foquei novamente Como eu falei, eu não queria focar Eu queria ter jogado e matado mais caro Eu acho que a gameplay fica mais bonita Mas eu não consigo, me dá desespero Analisando os vídeos, eu vi alguns erros Olha ali, olha o bug ali, olha o cara Correndo assim, passando sem correr Aliás, o pessoal começava a bater e ignorando os bugs Eu não estava ignorando os bugs Na hora que eu estava jogando, eu realmente não via Mas assistindo os vídeos eu vi Tem bastante bug Eu ainda estava jogando uma versão que não tinha sido solta, né? Vocês viram ali que eu soltei três dinamites E estourei as três Foi burrice Eu tinha que ter soltado uma explodida Soltado uma explodida Soltado uma explodida Anyway, com a bazuquinha Eu consegui destruir o tanque Essa bazuquinha é muito legal Ela é rápida, ela tem o dano muito alto Porém, você tem que atirar deitado com ela Ela precisa estar apoiada, né? Então, isso é a limitação de movimentação dela Ainda assim, eu consegui jogar granada Olha o tanto de dano anti-tanque Que um assalte dá num trem, certo? Aí, acabou a minha munição Corri, morri Respawnei e tentei correr por fora dele Circular ele Pra que o trem não focasse em mim Porque uma torreta que ficasse em mim Eu não tinha chance de sobreviver Certo? De longe, eu aproveitei ali a vantagem que eu tinha E tentei zerar alguns fios da minha bazuquinha nele Foquei na torreta Tinha uns inimigos ali jogando a dinamite no caminho Joguei Joguei duas Que é um vacilo Devei ter olhado só uma Deu um hit de 27 Deitei E voltei pra bazuquada Na torreta Certo? E aí, a hora que vocês vão ver Mais uma turret Desativada, né? Disabled Foquei no meio do trem Arremessei a granada Gente, agra, né? Esturamos mais um BR Um ato de cair em cima de mim O cara me matou E foda-se Matamos mais um E aí, voltamos pra gameplay Terreno aberto Troca de armas Bacana, né? Muitas armas no cenário Por exemplo, essa torreta É o tipo de coisa que você usa pra controlar Uma horda de inimigos Tipo, os caras que estão atacando Eles vêm em número E aí, a hora que você Tá defendendo E seu time tá dividido Você tem que saber Utilizar as paradas no terreno Você pode ver que a torreta Aí faz um estraguinho Eles vêm com o tanque Aí é a hora que a coisa embaça E eu tava de assalte Comecei a tentar acertar ele Com a dinamite Que eu tinha à minha disposição Certo? Porque aqui as classes Realmente, essa variedade É muito importante Principalmente na hora de defender O assalte tem armas Muito ruins mesmo Mas ele tem um equipamento Anti-tanque Que é muito bom Uma das melhores armas do assalte Era aquela 12 Que eu tava Ela é bem fortinha Mas só de perto também Tem uma desvantagem De armas a longa distância Que é Embaçadinha De lidar Certo? E de trecho final Aí eu escolhi Uma cena em campo Leveu esse tiro aí Caiu da torre ali Deixa eu ver o que vai acontecer Não lembro Por que eu esqueci esse trecho Não Vamos ver Beleza A gente tava perdendo Se a gente perdesse o ponto B Ali acabava A gente tomava no cu Acho que o meu time Manteve o ponto B Tentei spawnar num colega meu E não consegui Não lembro por que eu esqueci esse trecho Não Vamos ver Beleza Corre Olha a arma A arma tava conseguindo Finalizada Eu tava tudo liberado No jogo Eu aproveitei Mas esse skin aí que eu tô usando Tem que liberar Beleza O cara nasceu em mim Dominando O ponto B Quatro Dominado Se a gente perdesse o ponto B Ali GG Porém os caras já não tinham mais vida Ah granada de gás Olha que cena linda Quando você joga granada de gás E quando você põe a máscara O que tem muito certo Para fazer com granada de gás Porque é muito difícil Enxergar ao redor dela Aí eu com a máscara de novo E essa máscara Quando você tá usando ela Você não consegue mirar Não consegue fazer o Com o botão de novo direito Eu deixei só por causa da vitória Só por causa da cena bonita E aí você não consegue mirar Quando você tá com a máscara Mas tem que dar só hipfire O que deixa a parada Bem divertida Né Esse modo Conquist Como vocês podem ver Ele tem toda uma historinha A ser contada E ser vivida em campo de batalha Tem coisas épicas e gigantes Tem coisas pequenas E pontuais E batalhas individuais E cavalos Eu acho que isso que deixa O Battlefield tão mágico Você realmente se sente Num cenário de guerra Foi uma experiência muito foda E hoje então Acaba o embargo A partir de amanhã Eu posso postar Gameplays exclusivas Coisa que só Quem Só o jogo full Vai ter Então vai ter Pra chat com Hoje vai ter um monte de coisa Que eu tenho certeza Que vocês vão curtir Beleza, mano? Então é isso aí Se você gostou Deixe seu joinha Muito obrigado Mais uma vez Pelo apoio de vocês Eu tô muito ansioso Pelo Battlefield 1 Vocês sabem disso Vai ter muito conteúdo Aqui no canal E eu baixei a versão da Xbox Mas ainda nem consegui abrir Porque também lançou Outros jogos Enfim Mas eu espero que vocês tenham gostado Pessoal Muito obrigado Beijinho Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu